Fala galera, beleza? Pedrão, safaneiro do curso AulaSafana.com Tudo bem com vocês, galera? Bom, hoje aqui, tô fazendo tipo um vlog pra vocês aqui hoje Que é o seguinte Como vocês sabem, vocês pedem muito pra mim Pra mostrar um pouco dos ensaios Pra ver como é que é a interação da banda, enfim Então tô fazendo um teste pra ver se funciona Bom, pra falar já a verdade é o seguinte Já se inscreve aqui no canal, dê seu like que é muito importante Ativa o sininho pelas notificações, tá bom? Que é importante também ter um simbolozinho assim do like Deixa lá o like pra nós, tá bom? E é o seguinte, galera A minha câmera aqui, ela não é muito boa pra gravar com o T-Studio Porque parece que estoura, né? O alto-falante dela não é muito boa Mas dá pra você sentir, dá pra você ver como é que é A interação dos músicos ali Pra você ver como é que é o ensaio E você que tá entrando nesse mundo Você com certeza vai passar por isso, tá? Então você vai ver lá a interação dos músicos A gente tocando a música como é que é Eu gravei, se não me engano, foi duas músicas Então assim, é um conhecimento bem simplesinho Mas espero muito que vocês gostem, tá? Mostrar essa vida nossa de músico Poder ensaiar até altas horas, meia-noite, uma hora da manhã É uma vida mais corrida Mas se você gosta, se você quer, chega fundo, tá bom? Lembrando que é o seguinte Você que nunca passou por essa experiência Cara, eu vou falar uma coisa É muito bacana Mas às vezes pode ser assustadora Porque às vezes é muito instrumento ali E você fica perdido Igual na minha primeira vez também Como músico ali pra tocar em estúdio Meu amigo Mas eu sofri, viu? Sofri demais da conta Mas temos que passar por isso Então você aí tem que passar por isso Pra você sentir na pele como é que é isso Ver realmente se é o que você quer Se não é o que você quer Mas faz parte de ser músico, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí Dois videozinhos aí Espero muito que vocês gostem, tá bom? E se você sonha em entrar nesse mundo Quiser tocar sanfona Aprender a tocar sanfona Primeiro link na descrição do vídeo Vai dar lá o meu curso pra você Você não vai se arrepender O curso tá muito bacana Tá muito legal E você vai gostar muito, tá bom? Então se você não toca nada Que é iniciante Quiser aprender da forma simples e fácil No conforto da sua casa aí, ó É só clicar aqui no primeiro link Da descrição do vídeo E vai lá conhecer o meu curso Beleza? E também vem fazer parte Do nosso grupo aberto O convite tá aqui Na descrição do vídeo Vai rápido porque O grupo tá quase lotando, hein? Então já entra lá E seja um seguidor nosso Lá do nosso grupo Beleza? Então eu vou começar o vídeo aqui Espero muito que vocês gostem Beleza? Começando o vídeo E aí? Música Música Amor de amor Amor de amor Amor de amor Eu não sou o que eu vou passar Por que eu vou passar Por que eu não sei o que eu vou ter Eu tenho a medida certa pra nós dois É o que eu vou ver Eu tô se batendo Eu tô pedindo a zao E eu tô pegando o sonho de você O dia e o dia, o dia e o dia, o dia e o dia O seu ar, o seu dia, o seu pai, o meu carinho Que se apaixonou na volta Eu, meu Deus, não sou eu Trata minha cama, tudo colhece o mal Pra você, eu tenho de chac abrir Você, eu não sou eu Amém. 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 Amém.